O jogo é um jogo muito difícil, assim como costumam ser sempre os clássicos. É um jogo bem disputado, mas acho que está todo mundo de parabéns. Mais uma vitória, uma vitória importante. Tivemos mais bons momentos do que maus, na minha opinião, em campo. E por isso, merecidamente, conseguimos mais essa vitória. Sem dúvida, a vitória sempre traz confiança, principalmente se tratando de um clássico. Então, nós estamos muito felizes agora de descansar e se preparar para os próximos desafios. A gente sabia que seria um jogo bem complicado, porque todo clássico é muito disputado e é decidido nos detalhes. A gente sabia que ia ser desse jeito. Graças a Deus fizemos o gol no início da partida, administramos o restante dela e fomos felizes em sair com os três pontos. Então, primeiro eu agradeço ao professor Paulo por mais uma oportunidade de estar me botando no time principal. E é isso, cara. Como eu disse em outras entrevistas ali, clássico não se joga, se ganha. Nosso time, graças a Deus, fez uma partida consistente nessa tarde. Conseguimos uma vitória. Apesar do mando ser nosso, a gente estava dentro da casa do Botafogo. Graças a Deus o time foi bem, foi consistente. Dá parabéns a todo o grupo por mais essa vitória. Agora é focar e pensar no Boa Vista na quarta-feira. Cara, eu fui muito feliz nessa jogada. Na minha carreira eu sempre fiz bastante gols de bola parada. Infelizmente, o ano passado a bola não estava conseguindo ganhar esse tipo de bola. Esse ano, mais descansar. Estava um ano e meio sem férias. Estou treinando forte, treino nas férias também. Acho que é uma jogada muito forte da nossa equipe. A gente tem essa bola parada. E fui muito feliz de fazer o gol da vitória hoje. Não, com certeza. É um jogo difícil. Nosso time não foi tão bem assim. Mas eu acho que clássico tem que vencer. Não importa como. Porque se não tivesse jogado mal, todo mundo ia estar criticando muito o Flamengo. E não é fácil jogar aqui. O mando é nosso, mas a casa é deles. Nossa torcida compareceu também. Nos empurrou do começo ao fim. Um a menos, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Nosso time conseguiu superar. Conseguiu marcar muito bem. E tem que prevalecer essa vitória. E tem que prevalecer essa vitória. E tem que prevalecer essa vitória.